Bem-vindos ao canal Tio Marcos Explica. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu espero que você goste. Olá pessoal, hoje nós vamos assistir a uma videoaula de Biologia. O tema é Ecologia. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos discutir os seguintes tópicos. Níveis de organização, cadeia alimentar, níveis tróficos, formas de obtenção de energia, princípio de Gauss. Quando nós pensamos em níveis de organização, vamos pensar na seguinte história. Uma célula que tem uma função, um formato, se une com outra igual a ela e essas células juntas vão se unindo, vão se agrupando, formando um tecido. Um tecido se une a outro tecido e tecidos juntos vão formar um órgão. Órgãos associados vão formar um sistema. Por exemplo, o sistema respiratório, que tem diversos órgãos que compõem um sistema do indivíduo, do organismo. Quando nós temos diversos sistemas unidos, nós temos então um indivíduo ou um organismo, como por exemplo, o ser humano. Quando nós unimos diversos organismos da mesma espécie, nós temos uma população. A população, lembre-se disso, ela é a junção de indivíduos da mesma espécie. Agora, quando eu tenho uma população unida com outra, unida com outra e assim por diante, nós temos uma comunidade. A comunidade, ela é misturada, ela é mesclada. Nós temos aí então diversos seres vivos, diversos organismos de diferentes espécies. Lembre-se disso, de populações diferentes, juntos nós temos uma comunidade. E quando eu associo fatores bióticos e abióticos, todos esses fatores juntos dão então origem a um ecossistema. A junção de ecossistemas vai fazer então formar a biosfera, que é o local onde nós vivemos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, como eu falei, quando nós pensamos na biosfera, nós estamos falando da camada da Terra, que se chama crosta terrestre. Não se esqueça que a Terra é composta de três camadas. A crosta, que é onde nós vivemos, e compreende também um pouco mais abaixo, que é onde nós conseguimos cavucar, vamos dizer assim. Entrando a fundo, nós temos o manto e depois o núcleo. Quanto mais eu vou entrando, adentrando a Terra, mais quente fica. E nós estamos falando da biosfera, que compreende esse local que nós conseguimos pisar, a atmosfera de modo geral, o ar que esperamos, os micro-organismos que estão presentes no ar, também fazem parte da biosfera, e os micro-organismos e seres vivos que vivem também no solo. Todos eles fazem parte da biosfera. Então, não se esqueça dessa sequência que nós acabamos de ver, que são os níveis de organização. E quando nós pensamos na biosfera e todos os seres vivos que a compõem, nós não podemos nos esquecer que cada um tem suas características específicas, inclusive no que diz respeito à alimentação. Nós temos os seres que são autótrofos. Autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas, por meio da fotossíntese. Temos também os heterótrofos. E os heterótrofos somos nós também. São aqueles seres que não produzem o próprio alimento. E por conta disso, eles dependem de outros seres. Eles se alimentam de outros seres para poder obter energia. Aí você pode pensar, não, mas eu vou lá no mercado, faço a minha própria comida. Mas você não aperta o botãozinho em você para sair o alimento pronto. Concorda? Se eu apertar aqui na minha barriga, não vai sair lasanha. Isso quer dizer que nós não produzimos o próprio alimento. Nós dependemos de outros seres vivos para nos alimentar. E por isso, somos heterótrofos. E os decompositores? Os decompositores são fungos e bactérias. São seres vivos que degradam a matéria orgânica morta. Por exemplo, quando nós temos uma folha caída no chão. Por que aquela folha, depois de um tempo, não está mais lá? Alguns insetos, alguns bichinhos pequenininhos acabaram também se alimentando dela. Mas micro-organismos, como fungos e bactérias, também são responsáveis pela degradação de matéria orgânica. Nós precisamos lembrar que no ecossistema nós temos fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos são seres vivos. E fatores abióticos, olha aí uma dica. Na biologia, quando nós encontramos o termo A no começo de uma palavra, geralmente significa a ausência de alguma coisa. Então, biótico, presença de vida. Abiótico, ausência de vida. Fatores bióticos. Eu, ser humano, uma planta, um coelho, um cavalo, uma vaca e assim por diante. Fatores abióticos. Luz, calor, água e assim por diante. Solo, ok? Lembre-se dessa diferença. E aqui atrás de mim, eu já mudei uma cadeia alimentar. Para nós falarmos um pouquinho sobre cadeia alimentar e níveis tróficos. Nível trófico compreende os seres vivos que têm os seus mesmos hábitos de vida. E cada ser vivo acaba se encaixando em um nível trófico diferente. Olha só essa cadeia alimentar para você entender mais facilmente o que é que eu quero dizer. Eu coloquei aqui como exemplo o alface. O alface é um autótrofo, ele produz o seu próprio alimento. Por isso, o nome que nós temos ao nível trófico que ele pertence é produtor. E aí nós temos uma setinha. E olha mais uma dica. Toda vez que você encontrar essa setinha ou você precisar montar uma cadeia alimentar, lembre-se que essa setinha significa serve de alimento para... Porque aí fica mais fácil. Então, recapitulando. O alface é um produtor, produz o seu próprio alimento. Ele serve de alimento para o coelho. O coelho, ele não produz o próprio alimento. Ele é um heterótrofo. Então, nós chamamos ele de consumidor. Só que ele é um consumidor primário. Por quê? Porque ele consome o produtor. O coelho serve de alimento para a cobra. A cobra, por si, é uma consumidora secundária. Um consumidor secundário. E a cobra, ela vai servir de alimento para o gavião. O gavião, no caso, é um consumidor terciário. Podem haver operações nas cadeias alimentares? Pode sim. Vou dar um exemplo. O gavião, ele pode se alimentar do coelho? Ele pode. Então, eu poderia fazer uma outra cadeia alimentar, tirar a cobra e deixar o gavião no lugar da cobra. Mas, quando nós queremos mesclar diferentes seres vivos, como esse exemplo que eu acabei de dar, nós temos também uma outra opção. Que é a opção que mais se encaixa, inclusive, em relação aos decompositores. Porque na minha cadeia alimentar, não apareceu decompositor. Por quê? O decompositor, ele pode se alimentar de todos os seres vivos que estão presentes na cadeia alimentar. Concorda? Mas o conceito que eu quero dizer para vocês é esse que está na tela. Veja aí. O conceito que você está vendo ali na tela é o conceito de teia alimentar. É quando nós temos a junção de diversos seres vivos e um pode servir de alimento para vários seres vivos. E assim, por diante, por exemplo, a planta que serve de alimento para diversos seres vivos, outros animais que vão servindo de alimento para diferentes animais, e todos eles servem de alimento, vamos dizer assim, para os decompositores. E para nós encerrarmos a nossa aula, vamos falar sobre o princípio de Gauss. O princípio de Gauss afirma que quando duas populações, sejam elas de plantas ou animais, que têm o mesmo nicho ecológico, elas estão vivendo ali no mesmo habitat, acaba-se tendo um problema gerado por competição. E uma dessas espécies, uma dessas populações, vai acabar saindo desse local. Por quê? Porque as duas compreendem o mesmo tipo de alimentação, precisam do mesmo tipo de nicho ecológico para sobreviver. E por conta disso, elas vão competir uma com a outra, sendo que a mais forte, vamos dizer assim, a menor, vence, e a outra, ela é extinta daquele ambiente por uma relação ecológica que é chamada de competição. Mas esse assunto, a gente conversa em uma próxima videoaula. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se você gostou, aperta no curtir, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, tchau, tchau!